Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa aqui no Balneário Campos Elíseos. Nós estamos numa das ruas principais do nosso balneário, a menos de 200 metros da praia. E olha só que casa bacana que a gente veio mostrar para vocês. A calçada dela é toda com paisagismo, com grama. É um projeto bem diferenciado. Olha só que bacana. Os muros são altos, ela tem um acabamento bem exclusivo. E uma das grandes diferenças dessa casa em relação às outras, é que ela não é geminada. Olha só que vizinhança bacana, hein? O portão de entrada é todo de madeira maciça. Ó, daqui dá até para ouvir o barulho do mar. O piso do quintal é todo antiderrapante. Ele forma esse desenho aí em estilo Copacabana, né? Você vê ali até na ducha de praia foi colocado esse revestimento. Essa casa, ela não é geminada. É uma casa independente, num terreno bem grande. Ela tem três dormitórios, três banheiros. Um dos dormitórios é suíte. Olha só, espaço na garagem aqui para dois carros, tranquilamente. Se o motorista for bom e o carro também não for tão grande, dá para colocar até mais. Mas dois carros aqui é tranquilo. Olha só, a ducha de praia. Logo na entrada, né? Para você limpar o pé, tirar areia. Não entrar com sujeira dentro da casa. Aqui nós temos uma fachada bem bacana. É uma construção assim, moderna, né? Ali nós temos uma luminária, bem embaixo da janela da sala. É luminária tipo arandela, né? E a janela, olha, é uma janela bem grande, bem ampla, né? De vidro. Vai te dar bastante luminosidade. Depois nós vamos entrar dentro da sala para você ver como é que é. Aqui no corredor, é um corredor bem largo, né? Nós temos em frente à porta da sala uma cobertura. Para no dia de chuva você não se molhar, enquanto você está abrindo a porta, né? E esse corredor que dá acesso até o final. Você vê que foi revestido as paredes, né? Com essa cerâmica. Que caso a água pingue, não fica aquela marca na parede. Aqui seria a saída da porta da cozinha. São duas portas de entrada, né? Uma pela sala, outra pela cozinha. E geralmente nessa saída se coloca um tanque. Então, ali tem até o encanamento, né? De entrada e saída de água. Se você quiser, é opcional, você pode colocar o tanque aqui. Porque essa casa já tem lavanderia coberta lá no fundo. Eu vou te mostrar. Ó, as esquadrilhas são todas de alumínio branco, de alta qualidade. Essa casa é novinha, recém construída, né? Então, está nos últimos arremates para poder te entregar a chave. Está só esperando você vir aqui para estrear a casa. Olha, aqui a lavanderia já está com a instalação para você colocar a máquina de lavar. Fica bem reservada aqui. Depois, se você quiser, você pode colocar uma porta de alumínio ou de box, vidro temperado. Aí vai da sua criatividade. Aqui nós temos uma área gourmet, já com uma churrasqueirinha de tijolinho à vista, né? Ó só que bacana. A área gourmet fica protegida, né? Coberta. E é um espacinho bacana aqui que dá para você curtir com os amigos aí. Assar aquela carninha de final de semana. Ó, aqui já tem uma... Uma pia, né? A churrasqueira está num tamanho bom. Aqui nós temos um balcãozinho. E ali, o charme da casa, né? Olha só que piscina legal. Já vou te mostrar ela em detalhes. Vamos acabar de ver aqui a área gourmet primeiro. Então, aqui dá para você assar a sua carninha, a sua linguiça. Usar ali a pia para poder cortar a carne e tal. Deixar ali tudo no esquema, né? Está bem acabada essa área gourmet. Você vê que tem esse revestimento cerâmico aqui, bem bacana. Para quem gosta de cerveja. Aqui a gente tem esse balcãozinho, ó, com tijolinho de vidro. A tampa do balcão é de granito. É um ambiente bacana, né? Um ambiente familiar. Tem espaço ali que dá para você colocar uma mesinha. Aqui nós temos um banheiro social. É aquilo, você está ali fazendo churrasco e tal. Não vai entrar dentro de casa, sujar a casa inteira para usar o banheiro. Inclusive, tem também a instalação do chuveiro. Então, é um banheiro completo. Note-se que a casa são três dormitórios e três banheiros. Para ninguém passar apertado. Essa piscina, ela é suspensa, né? Ela é mais alta que o piso. A estrutura dela é toda de alvenaria. Ela está revestida aí de pedra mineira. Ficou um revestimento bacana aí, todo desenhado, né? Ali é a casa de máquina, onde tem uma cascata embutida. Ali nós temos um banco molhado, para você ficar sentado e tal, curtindo a piscina. Dá até para pôr uma ducha de hidromassagem, né? Para bater água nas costas. Fica legal. Ali a gente tem um solário. Dá até para você esticar uma rede ali, ficar tomando um solzinho, tranquilo. Olha só que bacana. Tem esses degraus, para você poder subir aqui no solário. Depois tem o banco molhado. Olha só que bacana essa área de lazer. Aqui dá para você ter uma ideia bem legal de como será a sua futura casa. O corredor é bem largo, né? O ar circula. É uma casa bem fresquinha. Ela está bem alta. Opa! Essa cascata aqui no dia de verão. Aquele barulhinho da água caindo. Putz! É tudo de bom, gente! Não tenha dúvida, você merece ter uma casa assim na praia. Ainda mais uma casa com três dormitórios. Dá para acomodar aí a família toda. O quintal é tudo de piso antiderrapante. Você pode estar molhado, sair da piscina que não vai escorregar. Olha, é tudo de bom, hein? Isso aqui é tudo que a gente quer. Piscina, churrasqueira, área de lazer. E o legal é que essa área fica no fundo do imóvel, né? E é bem reservado. Quem está passando lá na frente, nem imagina o que tem aqui atrás. Mas vamos dar uma olhada agora nessa casa por dentro, porque o acabamento dela realmente está maravilhoso. O construtor foi muito caprichoso. Colocou detalhes de granito, iluminação indireta, uma série de coisas aqui que eu vou te mostrar agora. A sala na frente é uma sala bem ampla. O teto está rebaixado, com sancas de gesso, iluminação em LED indireta. É um acabamento, assim, muito bom mesmo. Difícil você ver uma casa de praia com esse tipo de acabamento. Olha, ali tem umas luminárias penduradas, pra fazer aquele charme, né? Dividir o ambiente. Aqui esse tipo de cozinha clean, né? Toda aberta, assim. Deixa o ambiente mais espaçoso, né? Fica mais aconchegante a casa. Olha só, piso frio em toda a casa. Aqui nós temos uma pia de granito bem grande. Um revestimento cerâmico aí de ótima qualidade até o teto. Detalhes em gesso, né? Em todo o acabamento da casa. Realmente essa casa está uma gracinha. Ela tem toda a documentação. Está por um preço bem bacana. Dá pra gente fazer financiamento por banco. Dá pra você sacar o seu fundo de garantia, financiar a diferença. Aí seria questão de você chamar a gente em particular. Conversar aí com os nossos analistas, pra ver certinho quanto que precisa de renda, quanto que precisa dar de entrada. Enfim, pra ver todos os detalhes aí. Lembrando que o preço dessa casa e a descrição está logo abaixo do vídeo. Na descrição você clica ali na setinha e vai aparecer várias informações. Olha, esse corredor está com uma iluminação de LED também, né? Aqui nós temos um banheiro social. Um revestimento cerâmico imitando madeira. Ficou bem bacana. Ali tem o nicho, né? Que é uma saboneteira embutida. Dá pra você guardar aí bastante sabonete, condicionador, shampoo. Dá pra você colocar aí um monte de coisa. Louças sanitárias de qualidade, né? Aqui a pia é de granito também. Como eu disse, faltam ainda aí uns últimos detalhezinhos de acabamento que o pessoal vai estar concluindo aí pra poder te entregar a chave. Aqui seria o primeiro dormitório. Lembrando que essa casa são três dormitórios, sendo uma suíte. De um tamanho bom, bem aproveitado. Essa casa tem uma boa quantidade de tomadas, né? Também é importante hoje em dia. Todo mundo tem equipamento eletrônico. Então precisa ter bastante tomada. Aqui seria o segundo dormitório. Também é num tamanho bom, bem aproveitado, né? E lá no fundo seria provavelmente o quarto do dono da casa, né? Porque geralmente quem paga a casa fica com a suíte. Isso não tem a dúvida. Então aqui seria a suíte. Também num quarto bem grande, bem aproveitado. A porta do banheiro ficou lá no meio, né? No fundo. Então dá pra você colocar aí uma cama aqui em guiçais. Dá pra colocar um guarda-roupa. Dá pra aproveitar bem o espaço. Esse banheiro também nem precisava falar. Um excelente acabamento. Revestimento cerâmico imitando madeira. Um outro nicho pra você poder colocar aí o shampoo, né? Detalhes em gesso. Revestimento cerâmico até o teto. Realmente o acabamento da casa é impecável. É questão de você chamar a gente em particular aí. Ver certinho as condições, a forma de pagamento. E pegar a chave e vir curtinho a sua casa na praia. Não esquece aí de se inscrever no nosso canal. Pra você tá sempre conhecendo as novidades das casas que a gente tem em lançamento aqui na praia, né? Dá um like aí também, que isso ajuda bastante a gente. Ajuda bastante o nosso canal. E a gente sempre tem bastante novidade aí. Bastante coisa nova pra tá mostrando aí pra vocês. Olha só, o pé direito dela é bem alta, né? Embora esteja com a sanca de gesso rebaixada. Mesmo assim a casa ficou bem alta. O que torna a casa bem fresquinha. Aqui é uma região bem bacana, bem gostosa. Tem muitos moradores, né? A gente é até meio suspeito de falar, porque o nosso escritório fica aqui no Campos Elízes, aqui pertinho. Então, eu convido você a vir conhecer essa casa pessoalmente. Com certeza você vai gostar bem mais dela ao vivo. E obrigado por ter visto nosso vídeo até o final. Um grande abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma